Você, aluno da PUC, já pensou em estagiar na Copa do Mundo aqui no Brasil? A universidade será a única na cidade de São Paulo a proporcionar tal experiência. Veja na matéria como se inscrever e corra, porque as inscrições acabam no próximo dia 30. Música Nós recebemos uma comunicação da emissora anfitriã da Copa, que é a HBS, uma carta nos convidando para abrir espaço para eles fazerem uma divulgação do programa de estágio deles aqui na PUC. Em cada local onde haverá o jogo da Copa, eles vão escolher uma universidade. Já tinham feito contato com várias outras universidades, mas na cidade de São Paulo a PUC foi escolhida. Os cursos são vários cursos. Tem cursos de contábeis, cursos de turismo, TI, engenharia, letras, inglês, comunicação, jornalismo. Para se candidatar, entre no site da Host Broadcast Services e siga as instruções. Qualquer dúvida, entrar em contato com a Central Geral de Estágios da PUC São Paulo. Nós temos um login da universidade. Os alunos entram no site da HBS por esse login que está divulgado já na universidade e se candidatam. A primeira seleção é a língua. Então os alunos que se candidatarão no próprio site, eles vão ter que responder um formulário de inscrição já em inglês e escrever uma carta de interesse em inglês. Eles farão aqui na PUC um evento onde eles vão apresentar a proposta do estágio e neste dia do evento, com esses alunos que já foram selecionados, eles vão fazer uma entrevista com todos os alunos inscritos. A partir dessa entrevista, eles vão selecionar os 100 alunos e provavelmente em outubro, novembro, eles farão um workshop com esses alunos. Um workshop de capacitação e de seleção também. Então a seleção vai ser um processo longo, um processo que vai até provavelmente novembro, dezembro, e só daí que eles vão publicar a partir disso, ou no início do ano que vem, publicar os alunos que foram selecionados. Eu acho que você ter contato com pessoas do mundo inteiro durante o mês, você trabalhar num espaço sob pressão, porque vai ser um espaço sob pressão, né? Você trabalhar com jornalistas, com engenheiros do mundo inteiro, eu acho que é uma experiência muito importante, de muita riqueza.